E hoje o verde e amarelo deu lugar ao preto, ao luto, pelo que o STF fez, fez pelo Brasil. Hoje a gente tá aqui em Maceió, aqui exatamente na Praça Vera Fona, entendeu? Não são muitos, são poucos, mas a gente tá representando milhões, milhões de pessoas, entendeu? A gente vai sair daqui a pouco, a gente vai caminhar, vai até o Alagoinha, mas hoje a manifestação é contra a não prisão após a condenação em segunda instância, entendeu? E a favor também da Lava Toga, da CPI da Lava Toga, que ainda não saiu, mas vai sair. A gente tem que, nós temos que nos manifestarmos, a gente não pode ficar calado, não pode ser, não pode ser conivente com tudo isso que tá acontecendo. E o único jeito que a gente tem pra fazer é justamente, é isso, nos manifestarmos e saímos da rua. Já rezamos, já cantamos o Internacional, agora tá rolando o rosto, é isso aí pessoal, então eu vou lá, vou pra essa caminhada agora. Espero que você, aonde você estiver aqui, é onda com a sua família, é onda com o pessoal, vá, se manifeste, é o que a gente pode fazer pra mudar o mundo. Beleza? Beleza? Beleza?